Spring Lee segurava firme as rédeas da carroça e amaldiçoava a nevasca ofuscante pela qual passava. Com o chapéu puxado para baixo, o cachecol enrolado até os olhos e um casaco grande e grosso de couro de búfalo que ganhara de seu rabugento avô Ben, ela estava vestida para o clima brutal. Era início da tarde e depois de passar as últimas quinze horas ajudando um amigo com o parto difícil de uma égua, ela estava exausta e só queria chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Em vez disso, Spring e sua égua, Leide, estavam tão cobertas de neve quanto seu entorno e mal conseguiam enxergar a estrada. O inverno já deveria estar mais brando em meados de abril, porém as estações no território de Wyoming seguiam um calendário próprio. Fustigada pelo vento uivante, ela entoava mentalmente. Só mais um quilômetro. Só mais um quilômetro. Mais adiante, na estrada deserta, um cavalo apareceu em meio à tempestade de neve. Ela achou que estivesse imaginando coisas, mas, por uma brecha nas rajadas, conseguiu ver o animal andando devagar, com a cabeça abaixada, a crina e o corpo encrustados de gelo. Quando se aproximou dele e parou, ela notou as bolsas presas à cela e o grosso saco de dormir na garupa. — Onde está o cavaleiro? Examinou os arredores. Sem avistar ninguém, Spring desceu e caminhou na neve que estava na altura das panturrilhas. Exortando o cavalo para frente, ela amarrou as rédeas dele à parte de trás da carroça, subiu de volta para o assento e seguiu viagem. Ela conhecia as montarias da vizinhança, mas nunca tinha visto aquele cavalo. Será que o cavaleiro tinha caído e estava machucado em algum lugar adiante? A fadiga e o frio congelante poderiam levar alguém a deixar o mistério para outra pessoa resolver. Mas Spring não tinha sido criada assim, então manteve-se o mais atenta possível para localizar o cavaleiro. Não demorou muito. Ela fez uma curva e viu um homem sem chapéu, coberto de neve e mancando lentamente pela estrada. Ele olhou para trás, revelando um rosto de pele marrom encrustado de gelo. Assim que a avistou, o homem acenou desesperadamente. Quando o alcançou, Spring abaixou o cachecol e gritou por cima do vento. Suba! Ele não hesitou, mas a contusão fez com que a subida fosse lenta. Obrigado! Disse ele depois de se acomodar. Tem uns cobertores debaixo da lona atrás do senhor. Cubra-se com eles. Enquanto ele obedecia, Spring os colocou em marcha. Com uma espiada por cima do ombro, ela notou que ele tinha colocado um cobertor sobre a cabeça e enrolara o outro por cima do casaco marrom de lã. Não tinha ideia de quem era, mas a história dele teria que esperar. Chegar em casa era mais importante. Pouco tempo depois, a visão de sua cabana encheu Spring de uma alegria cansada. Ela alertou seu passageiro. Chegamos. Entre e acenda o fogo. Vou cuidar dos cavalos. Envolto nos cobertores, ele desceu e andou com dificuldade até a porta enquanto ela conduzia a carroça na direção do estábulo. Tchau. 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 Tchau.